A maior luta é diminuir ou perder essa gordura. Então, o comer estes alimentos, vamos dizer, os carboidratos que acabam por ser os maiores condutores da gordura ou solidificação da gordura no nosso organismo por causa dos nutrientes que eles têm, a quantidade, quanto mais carboidrato tu comeres, o nosso organismo absorve o necessário e o resto é condensado, será? Isso tudo acontece com todos os macronutrientes, certo? A gente tem de macronutriente o carboidrato, a proteína e a gordura. Em uma grama de carboidrato, a gente tem quatro calorias. Em uma grama de proteína, a gente também tem quatro calorias. Em uma grama de gordura, a gente tem nove calorias. Então, a gente vê que a gordura é a mais calórica de todas. Então, assim, independente do macronutriente, se for excesso de carboidrato, a gente vai acumular como gordura. Se for excesso de proteína, a gente também vai acumular como gordura. Se for excesso de gordura, a gente acumula como gordura. Então, às vezes, as pessoas acabam demonizando muito o carboidrato, mas não sabem dessa diferença. A proteína, as pessoas colocam lá em cima. É igual para todos os outros, né? As pessoas colocam, ah, eu tenho que comer muita proteína, não sei o quê. Sendo que não é assim. A proteína também tem uma quantidade que a gente tem que colocar na dieta da pessoa. Eu sempre indico que fracione durante o dia, porque a proteína é um alimento que realmente vai ajudar o corpo a aumentar a termogênese. Ou seja, vai aumentar a temperatura dele e vai acelerar um pouco mais o metabolismo, né? Então, isso vai ajudar no emagrecimento, na saciedade da pessoa, na construção da massa magra, na melhora da imunidade, porque a proteína também faz parte das nossas células imunes, certo? Mas o excesso dela também é transformado em gordura. Então, não é só o carboidrato, né? Na primeira consulta, é sempre isso que eu tento colocar na mente da pessoa para ela parar de ter esse medo de comer o carboidrato, né? Porque o carboidrato não é o vilão que as pessoas imaginam. Treinar à noite e alimentação pós-treino e hora de dormir, mesmo na dose certa, pode ou não dormir de barriga cheia? Olha, isso sempre me perguntam. O ideal é que você dê pelo menos um intervalinho para você dormir, né? Para não ir dormir com a barriga muito cheia. E também deitar do lado esquerdo, né? Para você... Porque o nosso estômago tem um formatinho. Então, se você dormir para o outro lado, para o lado direito, a comida vai acabar voltando e vai dar um refluxo. Então, dá um intervalo de uns 30 minutinhos. E a refeição à noite também deve ser mais leve. Não deve ser uma refeição tão pesada a ponto de você passar tanto tempo digerindo que vai atrapalhar a qualidade do teu sono, né? Porque o excesso do carboidrato imediatamente antes de dormir, o excesso de comidas pesadas imediatamente antes de dormir, realmente pode atrapalhar um pouco o sono. Você pode ter uma insônia, entendeu? Ok. E a outra questão do King Suana é a seguinte. O King Suana é o campeão da NPC que eu falei há pouco tempo aqui, né? E ele pôs uma questão aqui muito interessante. O que acontece quando comemos proteína em quantidades altas em uma refeição? Olha, você não vai absorver essa proteína completamente. Você vai ter um desperdício de uma proteína de alto valor biológico, né? Que a proteína de alto valor biológico que a gente chama é que é uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Então, ela vai sair pela urina. Ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser excretada pela urina. Ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser excretada pela urina. Ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser excretada pela urina.